E aí galera, beleza? Aqui é o Fala Lugui, sejam todos bem-vindos ao episódio número 22 de Sky Survival, galera! Beleza, gente? E aí mano, de boa? De boa galera, lembrando que tá rolando ainda o sorteio dos 5 VIPs heróis, tá na descrição galera, pra quem não entendeu como é que participa, tem que ir lá no Facebook do Sky Survival, curtir a página e clicar na promoção pra participar, depois os 5 vencedores vão receber mensagens e a gente vai pedir o nick de vocês e ativar os VIPs, beleza? Exato! Isso aí galera, então, sem complicações, não é difícil, não é complicado, é simples, é fácil como roubar doce do CF. E bom galera, nesse episódio a gente vai fazer mais uma coisa especial, tipo aquele episódio onde a gente jogou Spliff, que inclusive foi um episódio bem legal, o Sliff, famoso Sliff. E a gente vai inaugurar aqui o segundo novo evento do servidor, chamado Corrida da Morte. Explica pra gente aí um pouquinho do evento CF, antes de você liberar aí pro povo poder jogar, o negado tá louco aqui já querendo entrar. rapaz, esse é o tangente, meu Deus. É muito nego, velho. Basicamente o evento é o seguinte, velho. Vai ter labirinto, um negócio pra achar saída, parkour, tem flash de fogo, dragão, ender, dragão? Deco, CF, mentira, não tem isso, dragão não tem. Não tem. É só o labirinto mesmo, e várias coisas da hora que vocês vão descobrir lá dentro, velho. O PVP é off. PVP é off. Ah, porque ele ia bater nos carinhas aí, mano. Aí fica muito difícil, né? Nossa, você é louco, mano, olha quanta gente. Olha o tanto de flechada. Então galera, é a Corrida da Morte, eu vou pular aqui para a morte, acabou a corrida. Morreu. E vamos jogar então esse evento, é apenas um dos eventos que vão ter aqui no servidor. Então venha jogar, um evento bem da hora mesmo, acho que vocês vão gostar. A gente tá fazendo eventos todos os dias, tanto o Spliff, quanto esse Corrida da Morte. Em breve vai ter um evento de PVP irado, vocês vão curtir pra caramba, vai ter parkour. Mano, 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 você não sabe o que está a paravinha. Vou pegar já o meu kit noob, já peguei o kit de ar aí do Viperoi, já peguei a armadura, tô boladão, boladão, vai entrar uns 200 caras de uma vez, só pra te avisar, eu tô até lagado. Então eu vou até, já liberei, acabou. Liberou? Ah, entrei já, meu Deus, o que que está acontecendo, rapaz? Quanta gente, velho. É muita gente que vai participar, o que que, eita, é a floresta do Slender? Isso aí. Ih, tem que pegar as páginas. O CF vai jogar ou não? Mano, eu não, velho, eu quero só expectar dessa vez, porque não tem graça, foi eu que tive o evento. Tá, o CF fez o evento, então ele vai me dar as dicas. Não. Sim, rapaz, tá cheio de gente aqui. Eu vou fechar o portal, velho, porque tem muita gente. Dá pra saber quantas pessoas tem aqui? Deixa eu ver, barra near. Conta aí. É, tem bastante. Realmente, não dá nem pra saber quantas pessoas tem aqui. Deve ter umas, pelos meus cálculos matemáticos, pi ao quadrado sobre 2, raiz de 5 sobre 3 vezes 4. Tem aí, acho que, mais ou menos, 56 pessoas aqui. Basicamente, 56 e meia. Meia, metade é o deca, que ele não... Mano, vocês estão prontos, aí já, velho. Mano, me fala onde que eu começo já nesse labirinto, só pra eu ter uma... Mano, isso aí é aleatório, velho. Eu sinceramente não lembro qual o caminho. Ah, velho, me acha aí o local perfeito já, cara. Vou te encorchando aqui. Vai na direita, vai na direita, vai na direita. Ele tá na minha direita. Mas tem teia de aranha ali, eu vou morrer pro Slender. É um pouco depois da direita ali, você vai ver o caminho aí. Tá. Pode começar? Quando você quiser, meu filho. Começando, Os caras me chamaram de login cheater. Ai, só porque eu tô com a visão raio-x aqui, galera, vocês nem sabem. Começou! Começou, viado. Ai! Não consigo ver nada. Tá cheio de gente na minha frente. Eu tô seguindo o fluxo aqui, mano. Eu tô seguindo a direita aqui, você falou que era pela direita, eu tô nem vendo. Nossa, tem outros buracos lava, mano. O negócio tá insano, velho. O povo já passou daqui? Ninguém passou ainda, Já tô com fome, já, mano. Ninguém passou ainda. Ai, tem uns buracos, mano. Cê é louco, cachoeira. O povo tentando quebrar os rolês. Eu não consigo enxergar, velho. Ô, não tem como passar aqui dessa bosta. O Deco tá chegando, velho. O Deco tá chegando. Ai, olha os caras, mó safadinhos, tem que fazer mó. Ih, já passaram ainda a primeira parte. Ah, tô saindo, tô saindo da floresta. Tô saindo da floresta. Tem várias passagens, então, né? Se morrer já era, mano, infelizmente, né? Se morrer já é, Elvis Presley? Ok. Eu tô com fome, não consegui dar uma chance. Posso ter duas chances? Pessoal de casa aí, pessoal de casa habilita minha pessoa ter duas chances. Obrigado. Pelo entretenimento da galera. Vai, povo, meu Deus, mas nem era na direita, era lá na esquerda, você quer me ferrar? Você me beija. Aí, já tem um parkour aqui. Beleza, nossa, mas agora é um parkourzão na morte, rapaz. Lembrando que tem dois lados, eu falei direita. Agora, agora deixou. Eu falei direita. Mais fácil pela direita? E se, e se for pela esquerda, não chega no final? Ah, vai cagar! Ah! Me salva! Me salva! Oi, galera, tudo bom? Oi, galera. Segunda chance, vida extra. Mano, esse pulo aqui é desgracento, velho. Nossa, mano, é um pulinho mó safado, velho. Você é louco? Lembrando que a gente tá aqui só pra mostrar o minigame, galera. E se a gente vencer, a gente não ganha o prêmio. Qual que é o prêmio, CF? 20 mil em coins, velho, do servidor. Em barras de ouro? Em barras de ouro, que vale mais? Mais do que dinheiro. Uma roia! Beleza, chegamos aqui na terceira parte, a segunda foi o parkour maroto. Eu já morri teoricamente, galera, então vocês teriam que, pra vencer, chegar até o fim, vivos, obviamente, sem morrer nenhuma vez. Aham. E agora tá tudo invisível, eu não consigo ver nada, meu Deus do céu. Mano, dá pra saber... Nossa, já tem gente ali na frente, já, mano. Ah, e não é simplesmente chegar no final, tem que ser o primeiro a chegar no final. Tem que ser o primeiro, exato. Então é uma corrida misturada com parkour, misturada com mortes e acidentes cerebrais. Labirintos cerebrais. Vou pôr um F5 aqui nessa merda e vou ver onde é que passa. Mó foda, tio. Nossa, velho, o que é isso aqui com a água? Qual é dessa parte aqui? Essa água aí é um labirinto, velho, o negócio é insano, velho. Nossa, mano, eu não gosto de labirinto, não, me dá uma, aquela sofobia. Ah, mas esse labirinto que é easy, galera, é easy. É easy, velho. Terceira parte, esse aqui é o único, tá na minha frente? Eu acho que no momento sim, Olha o Deco, ele safado, indo pela esquerdinha, ó, cachorro. Só esse cara aí, nosso cachorro. Deco, sem dizer, você vai ficar preso, agora não vai conseguir passar. Brinks, passou. mano. Aí, galera, lembrando que hoje, o dia que a gente tá gravando esse vídeo, um dia antes do vídeo sair, aniversário do Deco, quero ver todo mundo escrevendo Deco Viado aí nos comentários. Deco Viado 18. Parabéns pelos dezoitinhos. Agora o que? Um labirinto no escuro. Isso aí é insano, velho. Mano, ficou da hora. Meu Deus, onde que eu vou? Tem uma placa aqui. Sai já? Acho uma placa, acho a saída. Ah, moleque, só sai correndo igual um louco. Ah, beleza, quinta parte, nossa, eu odeio essa bosta, mano. Se pisar, se pisar aqui, ele pega fogo, não pega? Pega tudo, fogo, velho, o negócio tá insano, velho. Safado, cachorro. Pisar onde? Pisar onde? Você não pode pisar. Você não pode pisar em nada. Ué, não, pisar na lava é longe, pega fogo, né, cara? Não, eu digo, se você pisa às vezes na bordinha, já pega fogo, isso é desgraça, olha lá. Nossa, ah, cachorro. Nossa, mano, tem que fazer mó parcurzeira aqui, tio. Cê é louco, cachoeira. Beleza, mano, eu queria ter passado isso aqui vivo. Eu perdi no pulo mais escroto da história. Beleza, sexta parte, acha a saída da jungle. É, cara, agora eu sinto de dizer, mas... Ah, deve ser em cima da árvore essa bosta. Não vai achar. Galera, eu nunca joguei esse menininho, pra falar a verdade, primeira vez. Nossa, tem que ir em cima da árvore, velho? Não pode ser. Não sei, mano. Deve ser um buraco no chão. Hã? Não foi. Achei, eu entendi. Achei. Achei. Tá escuro pra vocês aí, né? Eu acho que a gente tá meio ferrado aqui. Tá escuro, mas tá da hora. Eu acho que é pra cima, hein, Lulu? Vamos, vamos, se a gente não tivesse morrido uma vez. Achei já. Boa, moleque. Tamo junto. Qual que é agora a parte? Deco roubou. Deco roubou. Olha aqui. Eu não vou pular não, filho. Você está quase. Eita, rapaz. É aí mesmo? Que loucura. Deve ser lava, depois água. Ai, desgracento. Que susto, rapaz. Ganhamos? O Deco morreu. O Deco morreu. Eu morri pra lava. Eu tô vindo. Acabou. Era isso? Era isso, cara. Vocês quitaram, não vale nada. Ué, não entendi. Tá escrito vocês, tá quase lá. Ó, tem uma pessoa que vai passar ali. Bom, a gente não tá valendo, então vamos esperar a primeira pessoa que passar, e aí o servidor vai dar 20 mil, que vale mais do que dinheiro para ela. Ó, eu achei legal o evento. É meio complicado a parte do começo, o parkour, todo mundo morrendo parkour lá, velho. Todo mundo morreu. Nossa, por que, velho? Tem quantas pessoas aqui ainda, será? Mano, eu acho que tem bastante gente viva, velho. Metade já vazou, né? Ó, um cara tá chegando, velho, ele tá mais ou menos na árvore. Ixi, ele caiu. Ih, rapaz. Chega aí, chega aí. Mas o negócio nem é tanto... Tô indo, peraí. O negócio nem é tanto assim, a habilidade em si, é mais tipo... Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, provavelmente vai ter um vencedor, geralmente. Deixa eu colocar um Vanish aqui, ficar invisível para o cara não saber mais ou menos aonde que é. o cara veio de P4, velho, que que é isso? Caraca. Meu Deus. Esse luxo aqui, velho. Ó, o cara tá achando, tá achando o lugar aqui, o Matheus BR. o maluco ficou preso. Quem? Tadinho. O Luquinhos. Tirei ele, tirei ele. Deixa eu ver. Ele tava muito preso. Ó, vamos ver quantas pessoas tem perto da gente, tirando a gente. Um, dois, ó o Lorde Lucas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nossa, pior que a gente deu muita sorte, né? A gente foi de primeira na árvore, certo? Sim, mano. Tá, um tá aqui na parte do gelo e dois já tão na jungle, velho. Mano, eu vou ficar ligeiro aqui pra ver se alguém acha, velho. Pra ver quem vai ser o primeiro a chegar nesse negócio aqui. É, não é, não é algo super difícil, mas o negócio é a velocidade. Vai ter uma hora que todo mundo vai saber o que tem que fazer, velho, e vai ser uma corrida da morte mesmo. E aí a gente liga o PVP e aí vai ficar louco. Nossa, liga o PVP. Ó o Dragoniro aí, safado. Vamos ligar o PVP pra ele se matar? Brinks. Ops, liguei sem querer aqui. Mas eu acho que seria, eu acho que seria interessante ligar o PVP aqui, cara. Com menos gente, talvez. Só que o foda é que, quem vier de P4 já era, né? Não, mas você tem que pensar no seguinte, velho, o cara vai vir de full P4. Mas tem que pensar que você vai ganhar 20 mil também. É, também, já compensa, mas o cara corre um risco desgraçado de cair e morrer, né? É, velho. Mano, aquele parkourzinho do começo, aquele pulo lá, velho, é, é o pulo, é um dos pulos mais difíceis do Minecraft, mano. Porque são três blocos e é um pra cima. É horrível aquele pulo, velho. Juro, você tem que calcular e pular na pontinha. Ó, chegou mais um cara aqui, o Luxio tá de diamante, cara, tá puto. Alguém já chegou perto? Ó, o Dragon tá na árvore certa aqui, mano. Beleza, o Dragon também tá com, ah não, é o Luxio tá com o diamante. Só que ele tá do lado errado, ele tem que subir pelo outro lado. Tem outra pessoa subindo aqui, velho. O Luquinhas achou. O Razadim, achou? Ele passou? Passou, velho. Eu nem sei mais onde que é, pra vocês terem noção. Onde que é a entrada desse trem? É lá em cima? Lá em cima. Tô per... Ah, achei. Passou já? O cara tá voando e não tá achando, tá ligado? Uou! Temos o vencedor, galera. Luquinhas1227. Vi pelendário. Foi a bandeira. Foi a bandeira da sorte. Ah, pagou o CF, certeza. Pedir informação. É. Suborno. Suborno. Vamos matar ele por suborno. Suborno. Suborno é proibido no servidor. Não pode subornar os amiguinhos. Bom, vou tirar até meu game mod aqui pra fazer a batalha, porque pra ganhar o prêmio, você tá ligado, tem que batalhar contra eu. Que isso? Brinks. Ele quer print, viado. Ele quer print. Ele quer print? Ele venceu. Ele merece, mano. Coloca uma Illumination aí, por favor. Uma Illumination? É. Vai dar merda isso aqui. Não coloca, não. Mas boa... Não, vamos chegar perto da Glowstone aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Isso. Ó o flash. Yeah, Luquinhas1227, primeiro vencedor aí da Corrida da Morte, galera. É isso aí mesmo. O PC da Rockets pra lotar, o cara de X. Aí sim, mano. GG. E CF, dá o prêmio aí pra ele em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Barras de ouro? Mas é... Tem uma pessoa aqui embaixo. Ele pediu um oi pra mãe dele. Falou que gosta de você. Gente, tem um... O que que é isso aí? Tem um... Tem um militar. Ele achou. Ih, viado. Deve ter apertado o shift quando caiu. Ih, viado, ficou preso. Tô brincando. Bom, o Luquinhas venceu. O Lux vai ganhar um prêmio de consolação aí, peixe cru. E barras de ouro que serve. Barras de ouro que valem mais do que dinheiro. E barras de ouro. E maçãs de ouro que valem mais do que barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Pronto. Cabou, cabou. Tchau, embora. O Luquinhas quer dar uma esponja. Que tal ele participar de uma batalha? Será que... Quer batalhar? Se ele quiser. Bom, ele foi o primeiro vencedor. Ele tem direito, velho. Ele quer. Tem direito. Beleza. Galera, já deu o pagamento dele que foi uma esponja. Já vou guardar aqui. Então... Vamos fazer uma... Chega de dar esponja. Ih, rapaz. O Lux pegou a esponja dele, hein? Ih, rapaz. Ih... Eu acho que ele tinha que lutar contra o Lux, hein? Vai dar treta, hein? Eu acho que ia dar uma treta boa, galera. Meu Deus. Nossa, caiu mais um. Mais um enginho. Caiu? Pera, deixa eu devolver a esponja dele que é uma só. Tá. Vamos organizar uma batalha, então, pra finalizar esse vídeo. E a gente já volta, galera. Fiquem aí. Vamos nessa. Beleza, galera. Sejam bem-vindos a mais uma batalha. Mais um confronto aqui na arena. E dessa vez, nós temos de um lado o campeão do evento Corrida da Morte, Luquinhas. E do outro lado, o vice-campeão Luxio BR, galera. Uma oportunidade única pros dois. E o que é isso que aconteceu, viado? Tomei uma porrada que me tirou metade da vida, velho. O Luxio falou que tá tremendo. O Luxio tá ali tremendo. E o Luquinhas tá aqui preparado. Girando. Fica aí dentro, Luquinhas. Rapaz, fica aí dentro. Nossa, tá forte, bicho, hein? O Luxio já mandou aqui uma esponja, galera. Já vamos guardar aqui para utilizar futuramente. Para de... Oh. Meu Deus, eu tô com um coração, velho. Ele é muito forte. Meu Deus. Zé, como que você fez esse pulo aqui? Posso saber? Qual pulo? Esse aqui, ó. O cara fez um pulo de canguru, velho. Olha o cara. É muitos anos de técnico. Olha que cara, galera. Calma, calma, calma. Muitos anos de técnico. Aí, ó. Ó o cara, mano. Aí, ó. Deixa eu sair daqui, galera. Pera aí. Beleza. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, galera. Cada um deles vai... Meu Deus, o Luquinhas tá bruto. Cada um deles vai ganhar um set de armadura. Vai ser uma melhor de três. Então, nós temos aqui full diamante, espada de pedra, dez maçãs douradas, uma poção de regeneração e duas poções... 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 Duas poções de vida. Por favor, CF, dê os itens para o Luquinhas. Eu vou dar aqui para o Luquinhas. Falar para eles equiparem tudo. Lembrando que não pode nada além disso. Então, nós vamos checar aqui o inventário deles para ter certeza que eles estão usando apenas isso. Ele tem dois pães. Não vai fazer diferença, mas eu vou roubar para mim que eu estou com fome. Vamos dar uma olhada ali no que o Luxio está utilizando. Ele pediu alimento, mas tem maçã dourada, velho. Serve como alimento. Bom, vamos dar dois pães para cada, vai. Alimento. Toma aí dois pães para cada para eles terem alimento. Então, vai ser uma melhor de três. Aquele que matar o outro duas vezes vence. Nós temos aqui mais dois baús com as mesmas armaduras. Caso quebre o peitoral, alguma coisa de diamante. Caso quebre a espada. E só podem ser usadas dez maçãs de ouro, duas poções de vida e uma de regeneração. Então, a gente vai tirar tudo deles na próxima batalha. Vamos ver se eles estão prontos. E vamos lá para mais uma batalha, galera. Lembrando que eles vão ser recrutados, um deles, caso eles vençam. Ok, então. CF, fique à vontade para fazer a contagem regressiva. Aposta? Eu estou no Luxio, hein, mano? Eu vou apostar no Luquinhas. Ele ganhou o evento, mano. Três, dois, um. Gol, 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 galera. Está valendo. Vamos ver que vençam melhor. Rapaz, já usaram a skill. Já saiu aí um monte de veneno. Já está sendo combado o Luxio. Olha esse Luquinhas. Agora tomou um crítico, meu Deus do céu. Será que vai tirar alguém de dentro da arena? Eu quero ver essa cena, hein? Só eu até agora tirou alguém. Ih, o Luxio está sendo muito combado. Nossa, o Luxio levou um combo e saiu da arena, galera. O Luquinhas conseguiu tirar o Luxio da arena. Eu já vi que ele usou ali uma poção de vida. O Luquinhas também colocou outra poção de vida. O bagulho está pau a pau, mano. As armaduras são fortes. Ih, viado. Já foi para fora da arena de novo. O Luxio saiu da arena de novo e eu também. Eu também. Vou ficar preso aqui. Fecha aí. O Luquinhas está combando ele muito, muito forte, galera. Caraca, olha isso. O Luxio quase saiu de novo, velho. Morreu. Morreu. GG. 1x0 para o Luquinhas, galera. Vamos lá para o segundo round. E beleza, galera. Preparem-se para a segunda rodada da batalha. Pela pelo Clã dos Delícias. Lembrando que o Luquinhas vem em CS. Ele já está dentro. E o Luxio vai ser desclassificado, caso ele perca, galera. Todos prontos, CF? Manda ver na contagem. DJ. DJ. E o que eu estou aqui dentro de novo? Meu Deus. Vou contar aqui. Dois. Até eu desconcentrei. Um. Gol, gol, gol. Está valendo, galera. Que vença o melhor. Minhas fichas estão no Luquinhas. E olha só, já deu para embrulhado o Luxio ali. Para durar mais. Que legal, hein? É o Luxio e o Luquinhas, galera. A batalha dos Lulus. Faltou eu ali no meio, hein? Vou dar umas porradas aqui. Brincadeira. Olha o Luquinhas tomando um combo nervoso, galera. Tendo que usar a poção de vida e comendo massa dourada. O Luxio comboou ele demais, mano. Se ele não reagir para essa agora, ele já era. De verdade mesmo. Cara, quase jogou o Luxio para fora. Eu não quero tomar palma, não. Cuidado. O Luquinhas foi para fora, galera. Ele vai ter um tempo de respirar. Já voltou sem dó, mano. É, o bicho está nervoso, mano. Sem que não zoe. Meu Deus. O Luxio pisou numa lava. Meu Deus. Uma lava que surgiu do nada. Olha isso, galera. Ele está com veneno. Está tomando dano pela lava. Está com veneno. Você é muito vacilão. Mas a massa dourada não deixa. Não, mas é a do capiroto, não é? Ah, não é a do capiroto. É verdade. Quase, quase. Faz parte, galera. Mas a batalha está muito intensa. Olha o Luxio combando muito o Luquinhas. Usou de novo a skill, pelo jeito, hein? Porque deu ali uma fumaça preta de veneno. E o Luxio matou o Luquinhas. É um a um. É um a um, velho. Está empatado, não está aí, juiz? É um empate. Vamos lá preparar os dois gladiadores para a terceira e última batalha, galera. E vamos nessa, galera. O povo está animado. Cadê a torcida aí? Cadê a torcida aqui? O CF ainda não falou do lado de quem que ele está, mano. Quero saber. Mano, eu vou falar. Eu estava do lado do Luxio. Você deve estar do lado do vencedor, mano. Sempre do Luxio. Eu estava do lado. Sempre. Estou massageando ele aqui. Beleza, galera. Olha essa cabeça aqui. Vamos lá, galera. Que comece o terceiro e último round. Lembrando que agora quem matar o outro vai entrar para os delícias. Vai ser o vencedor. E começou. Já foi, mano. Fumaça verde na tela. O Luxio está combando bastante. O Luquinhas. Agora o Luquinhas meteu alguns danos nele. CF quer morrer, galera. Tudo de avatar do CF. Meu Deus. Essa batalha aqui está muito pau a pau, velho. Está acirrada demais. Vai ver que o vencedor vai ganhar por um simples motivo de usar a poção ou não, hein? Olha lá. O Luquinhas usou. O Luxio usou uma só. O Luquinhas usou duas, velho. O que importa também é usar a poção. É muito importante. Comer o maçã no timing certinho. Certinho, mano. Nossa, os caras estão irritando ao mesmo tempo quase. Eu acho que o Luquinhas ganha, mano. Porque eu apostei nele. Senão eu não falaria isso, não. Ih, comeu a maçã e foi combado. Vocês acham que você vai ganhar quem, galera? Você vai ter que parar para comer maçã também. É, está na... Puts! Vocês sabem que eu sempre acerto nos palmos. Não acredito, velho. Ele não comeu a maçã. Yeah! Boa, galera. GG. Merecido a vitória. O cara ganhou tudo, velho. O cara está ganhando mais que eu, velho. Faltou uma coisa, galera. Para convidar o Luquinhas ao clã, faremos a iniciação, né? Está forte o bicho, hein? Está forte o bicho. Você é louco, porra! E beleza, galera. Bom, vamos invitar, então, o Luquinhas1227 para o clã dos delícias. E finalizamos por aqui, então. Mais um membro. O segundo membro a ser recrutado aí do server 2.0, né? O primeiro foi o Dragoniro. Sim. E muito da hora, galera. Vocês gostaram da batalha? Achei da hora. Eu achei em época, velho. O pessoal ali come a maçã junto ali, sei lá. Vai chorar só porque você ia postar no cara errado? Não. Ah, sem chorar. É que sem chorar, velho, que... Ah, não estou chorando. O que você está fazendo? O que é isso? Olha a tag dele. A tag de quem? Sem. Como é que é? Meu Deus, galera. Palavras inapropriadas para o horário, né? É isso. Vamos finalizando por aqui, então. Espero que você tenha gostado de mais um episódio de Sky Survival. Deixa um gostei se você quer mais eventos e mais batalhas épicas como essa. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, galera. Falou. Falou. Falou.